O meu pai estava mais sem noção do meu conheço, vocês não tem ideia, um dia bateu um pedinte na casa dele, um meio bêbado, falou Senhor, eu sou de Araraquara, me perdi da minha família, queria o dinheiro pra voltar pra minha casa, meu pai deu o dinheiro e o cara foi embora Três dias depois, um cara apareceu e falou, eu sou de Limeira, me perdi da minha família, queria o dinheiro pra voltar pra minha cidade Meu pai virou pra ele e falou, porra, bicho, aí é demais, hein, há três dias atrás você era de Araraquara, agora você é de Limeira, para de se mudar, é por isso que você se perde, meu senhor Malata, malata, não pode até vir